O canal Rogério Fabre apresenta... Mighty Immunus Powers Sujos Temporada 1, Episódio 1 Eita, nosso primeiro episódio, isso é muito massa! E se nossa primeira história fosse sobre um grupo de monstros que tentam roubar um laboratório de ciências e eu bato em todos eles? Pode ser legal, mas espera, deveríamos adicionar o narrador, não comecem a ação ainda. Era, uma vez, um grupo de heróis que nasceu para salvar o mundo. O que você acha, Rogério? Ouvi dizer que uma boa trama começa dessa maneira. Eu gostei, mas tá errado, não? Não é vez, e sim vez. Ah, o cara que me vendeu esse software de narrador diz que ele tem esse problema mesmo. Vamos ter que nos acostumar. Esses adolescentes são a última esperança da humanidade. E a primeira grande tarefa é defender um laboratório de ciências de um monstro maligno. Mas nossos monstros não estão um pouco atrasados? Sabe de algo, Hippie? Sei não, Rogério. Eles precisam se apressar. O que você acha, vigia? Eles devem estar terminando de se vestir. Não se preocupe. Vamos tentar nos divertir nesse trabalho. Opa, aí vem eles. Teremos muita adição para fazer depois, Naito. Ação! E aí, todos vocês? Se preparem para a ação. Hora do trabalho, em equipe! Vai, Power Sujos! Vai, Power Sujos! É hora da indice! Pузo... PUSO... PUTA VIDA! P progressive... Pusostonteante! Tiro múltiplo 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 Cadê os monstros? Mal posso esperar pra usar minhas poses especiais Me atrasei, gente Tudo bem, acontece, cacho-caixote Isso não vai acontecer de novo, prometo Então, de volta ao script? Vou te mandar pro supermercado pra te usarem como caixa de compras Pare com essas piadas sem graça, Felipe, você está fazendo um papelão Mini monstros, venham até mim Estamos prontos para servir sua necessidade, caixa-caixote Cuidado Pose estonteante Isso dói Laço e gol E aí 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 Super soco Uh-oh Uh-oh Agora Agora porra se serve Oh não Fui reciclado Mas espera E aquele monstro? Monstros sempre voltam aos mesmos lugares quando falham Ele deve voltar em breve, Hippie E quando ele voltar, estaremos lá para impedi-lo Continua Muito bom pessoal Muito bom pessoal, esse episódio deve dar uma boa prévia para a comunidade Vocês tiveram as consequências Mas não agora Já já nos vemos Oxi Ao menos nos diga O que você está Espera aí Espera aí Espera aí E 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 aí